Música Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Ah, moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia me olhe uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração É Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia me olhe uma eterna canção Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Eu ia me olhe uma eterna canção Eu ia me olhe uma eterna canção